Oi meninas e oi meninos, tudo bem com vocês? Calma gente, aqui estou eu para fazer o resultado do sorteio do 10 kits da pinzalha do Jack Janine. Primeiramente quero dizer para vocês os vencedores entrarem em contato comigo, colocarem o e-mail aqui nos comentários desse vídeo mesmo, você vai colocar o seu e-mail para eu entrar em contato com você, pegar os seus dados para poder te enviar esses kits que são maravilhosos. E quem não ganhar o sorteio, gente, não precisa desanimar, até porque ainda essa semana vai ter sorteio novo aqui no canal, então fiquem ligadinhos no canal. Agora chega de papo e vamos ver quem vai ser as 10 ganhadoras. Vamos lá, gente, olha só, eu já estou aqui no site de sorteio, todo mundo que cumpriu as regrinhas está participando, vamos lá, sorteio, ai meu Deus, ai meu Deus, uuuh, já saiu aqui, a Clara Luisa de Itupeva, a Suelen Santos de Fortaleza, a Maria Eduarda Russi de Itajaí, a Eduarda Gonçalves de Curitiba, a Laura Jesus de São Paulo, a Adriele Dias de Timóteo, a Camille Vitória de Curitiba, Tainá Sanuto, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, a Emanuele França de Recife e a Maria Luísa de Maceió. E a resposta correta era 8 vezes. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, parabéns para quem ganhou, e não se esqueça que logo, logo essa semana ainda vai sair outro sorteio. E se você ganhou, coloque seu e-mail aqui nos comentários avisando que foi você. Gente, muito obrigada pelos 300 mil inscritos e é isso, também se inscreve no canal se não for inscrito, deixe seu like e compartilhe. Um super beijo para todos vocês, tchau e até o próximo vídeo.